Dois jogadores do Inter são convocados para a seleção brasileira. Isso é bom ou é ruim para o Colorado? E mais uma negociação na Arábia Saudita está no radar do Internacional. Espera a vinheta e vem comigo! E aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Já te inscreve que ainda não chegamos aos 9 mil inscritos. Enfim, estamos tentando, estamos batendo da porta. Faz tempo, falta menos de 50. Vamos lá, me ajuda, manda esse vídeo para os teus amigos. Faz aí a mão, compartilha nas redes sociais. Enfim, vamos embora! Já deixa o teu like e também comenta lá nos comentários se está curtindo o conteúdo ou não e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Por falar nos comentários, vai estar lá também o nosso projeto paralelo se você quer saber de futebol mundial, de curiosidades de futebol e ver uns vídeos curtos sobre tudo o que está acontecendo no mundo da bola. O seu destino é o mundo mercado da bola, um canal paralelo que eu tenho trabalhado também. Vai ter uns vídeos aí nos comentários para você. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO. Acessa KTO.com, cria a tua conta para dar aquela brincada em tudo que é esporte, lá a diversão acontece e ainda colocar uma grana no bolso. Quando tu for criar tua conta, colocar teus dados, usa o código marinho, que é o meu nome, porque eu estou te dando meu bruxo, meu galo, meu querido, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Quer dizer que se tu perderes esse dinheiro, ele volta para a tua conta, para te apostar de novo. Então não esquece, é KTO.com. E agora, bora falar do Inter. Porque o Ramon Menezes convocou a seleção pré-olímpica do Brasil, hoje, depois do Fernando Diniz ter convocado a seleção principal. Na principal não tem nenhum jogador do Inter, mas na pré-olímpica tem dois. O zagueiro Vitão e o meia Maurício foram convocados para os amistosos contra o Marrocos, que vão ser disputados em setembro. A pergunta que fica é, isso é bom ou é ruim para o Inter? Vou tentar te responder se é legal ou não ter jogadores convocados para a seleção pré-olímpica. Primeiro, é preciso entender que essa data de amistosos vai ser uma data FIFA. Então, eles não devem ser desfalques para grandes competições, grandes feitos do Internacional na temporada. Então, por esse lado, é bom. Outra questão que é positiva é referente ao Maurício, porque o Maurício, todo mundo sabe, é um dos jogadores que o Inter pode vender na janela de transferências que está aberta no mercado internacional. Essa convocação valoriza ele ainda mais, coloca a luz holofote sobre o Maurício, que recentemente, e isso é informação, teve consultas de equipes da Itália, da Espanha e da Inglaterra. Claro que, quando o Brasil for enfrentar o Marrocos em setembro, essas janelas provavelmente já estarão fechadas, porque elas se fecham no começo do mês de setembro. Mas, de qualquer forma, colocam o holofote em cima do Maurício, que é o maior potencial de venda do Inter nesse momento. Ontem, inclusive, eu te fiz um vídeo sobre venda do Johnny. Na próxima semana, pode ter novidade por aí. E se ele for embora, ele perde a semifinal da Libertadores, caso o Inter chegue lá. Não tem como entregar depois, porque a janela fecha e o clube que compra vai querer levar o jogador antes. Vou te falar a situação do Vitão agora, se é bom ou não essa convocação para a seleção pré-olímpica. A situação do Vitão é um pouquinho diferente do Maurício, porque o Vitão não é jogador do Inter, ele é jogador do Shakhtar. Ele está no Inter emprestado até o meio de 2024. É evidente que o Internacional, nesse meio tempo, vai dar um jeito de tentar assinar um pré-contrato com o Vitão, porque está acabando o vínculo dele lá com o Shakhtar. Ele não vai precisar voltar para a Ucrânia quando acabar esse empréstimo com o Internacional. Mas se isso não acontecer, um destaque internacional com uma convocação para a seleção brasileira, pode aumentar ainda mais o número de interessados nele. A gente sabe que na última janela de transferências, o Vitão teve sondagens da Espanha, principalmente do Valência. E por pouco não foi negociado pelo Shakhtar com outro clube da Europa. Então, em relação ao Vitão, existe, de certa forma, uma preocupação que essa convocação para a seleção pré-olímpica não possa atrair ainda mais interessados nele, uma vez que a situação contratual dele com o Inter de empréstimo é segura. Mas para depois disso, não é segura, porque hoje o Vitão não é jogador do Inter. O Inter já tem um projeto em andamento, está trabalhando para conseguir o Vitão em definitivo. Mas hoje, nesse momento, isso não é uma situação 100% garantida. Por falar em Europa, tem uma negociação entre Europa e Arábia Saudita que pode colocar bastante dinheiro no cofre do Inter. Bora falar disso? Os macolinhas, se eu olhar para baixo, tu já sabe que eu estou colando, como eu fazia na escola. Não, não... Quem não fazia, né? Um pouquinho, até que meu filho não veja esse vídeo. Eu fazia sim. Nem meus professores, se tudo der certo, mas acho que não vão ver. Mas vamos lá, Marinho. Vamos falar de coisa séria, vamos falar de grana que o Inter pode estar aí para receber. Pois o Alnasser, o time do Cristiano Ronaldo, que esses dias eu notizei aqui, fiz um vídeo contando como o Cristiano Ronaldo poderia ajudar o Inter a receber um dinheiro porque ele pressionou pela contratação de um goleiro. Bom, o Alnasser está negociando a contratação do Otávio. O Otavinho, lembra dele? Meia criado no Inter, que jogou ali por 2013, 2014 no Internacional e depois foi embora. Pois a negociação do Alnasser para comprar o Otavinho do Porto pode colocar uma boa grana no cofre do Internacional. O Inter não tem nenhum percentual sobre o Otávio. A questão é o mecanismo de solidariedade da FIFA que beneficia o clube formador do atleta. Então vamos aos números que o Inter pode receber com a contratação do Otávio ao Alnasser se isso se confirmar. Porto não quer vender o Otávio por menos da multa recisória dele. Isso é informação do jornal Record de Portugal, que é muito respeitado por lá. O Alnasser fez a seguinte oferta. São 60 milhões de euros. 20 milhões de euros na mão, no cash, no talo, na pegada ali e 40 milhões de euros depois de forma parcelada. O Porto, nesse momento, está pensando se aceita ou não essa oferta do time do Cristiano Ronaldo. Pois e o Inter? O Inter tem direito a 2,25% do total da negociação. Ou seja, em cima dos 60 milhões de euros. Eu fiz a conta, mesmo não sendo assim tão bom de matemática, tá? Dá mais ou menos 1.350.000 euros, que pela cotação atual dá 7.300.000 reais aproximadamente. No mecanismo de solidariedade da FIFA, o recebimento do dinheiro funciona a partir da cobrança. Então, quando a negociação for feita, o Inter vai lá e bate na portinha do Alnasser, diz meu galo, tem que mandar o dinheiro aqui pra mim. E daí os árabes mandam o dinheiro como eles conseguirem fazer. Tá sobrando dinheiro lá. Ninguém tá pedindo, né? Emprestado lá na Arábia. E o Inter recebe essa grana pela formação do Otavinho. Daí tu me pergunta, tá? Só pra fechar esse vídeo. Por que não é o 5%? Porque o mecanismo de solidariedade da FIFA compreende o período de início da formação até os 23 anos. O início da formação do Otavinho não foi no Inter. Foi no Santa Cruz. ele chegou pro Inter já com 15 anos. E depois ele saiu pro Porto antes de ter 23 anos. Eu até anotei aqui ele jogou no Inter no ano em que ele fez 15, 16, 17, 18 e 19 anos. Por isso que é esse percentual fracionado. É um pouquinho por cada ano. Pra não precisar entrar em detalhes que também não dizem respeito ao nosso vídeo. Clica no conteúdo que aparecerá na tua tela. Daqui a pouco eu volto, meu velho, com mais vídeos aqui no canal. tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma